Meio dia e três minutos. Olha, a deputada federal Iandra, vamos voltar aqui para a política, a deputada Iandra anunciou neutralidade no segundo turno das eleições municipais de Aracaju. Os detalhes da coletiva, hoje pela manhã, você vai acompanhar agora na reportagem dele, o mestre da comunicação, Douglas Magalhães. Põe na tela agora do BG. A deputada federal Iandra Moura, do União Brasil, terceira colocada no primeiro turno, reuniu a imprensa e anunciou na manhã de hoje o seu posicionamento sobre apoio no segundo turno. No próximo dia 27, saberá a população aracajuana decidir qual desses nomes que estão aí tem mais condições de fazer Aracaju que nós queremos e precisamos. Quanto a mim, deixo claro que não tenho como apoiar nenhuma das candidaturas postas. Iandra disse que tinha um planejamento ideal para governar Aracaju. Agradeceu os 43.932 votos obtidos e registrou que o seu partido elegeu 23 prefeitos em Sergipe. Na sua fala aos presentes, Iandra disse que não tinha condições de subir no palanque daqueles que a atacaram com fake news, calúnias e difamação. Segundo ela, a neutralidade foi a melhor opção. Não tenho como subir no mesmo palanque de quem eu não acredito. Então, neutralidade é a minha posição. Tanto as pessoas que acreditaram no nosso projeto, nosso povo aracajuano, quanto os vereadores se decidam pelo que acham melhor para os próximos quatro anos para Aracaju. Vejam as propostas de governo, avaliem e se decidem. No próximo dia 27 é uma decisão importante que vai ou piorar ou melhorar a qualidade de vida da nossa cidade. Aí a fala da deputada Iandra, que ela hoje destacou a manutenção da credibilidade, digamos assim. Quando ela disse que não tem como subir no palanque daqueles que o agrediram, nem subir no palanque daqueles que não acreditam. É aquela história que a velha política tem. Você no primeiro turno todo mundo se xinga, se esculhamba, eu xingo seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua família. Digo que você não presta, mas aí no segundo turno está todo mundo junto, esquece tudo o que aconteceu. Então, a postura da deputada Iandra, parabéns para ela, uma postura de coerência.